Olá meus amigos, xalão, meu nome é Elisete, eu sou cantora e compositora, moro em Israel há 28 anos, há muito tempo e eu resolvi abraçar essa campanha feita pelo Hudson Barreto e pela Michelle, que foram ex-moradores de rua e hoje em dia dedicam suas vidas para ajudar outras pessoas que estejam na mesma condição. Eles ajudam com comida, com roupas, com brinquedos para as crianças também, que tem muitas crianças na rua e é isso gente, se vocês puderem, por favor, abracem junto comigo essa campanha, esse movimento social feito pelo Hudson Barreto e pela Michelle, ok? Para contribuir, para doações, para qualquer ajuda que vocês puderem dar, liguem para esse número aqui, ok? Falem com o Hudson, ele prefere alimentos do que dinheiro, ok? Toda essa campanha é baseada em doações, ok? Para poder ajudar essas pessoas com comida, eles fazem as comidas, fazem as quentinhas, vão na rua, distribuem para esses moradores de rua tem muita gente na rua, gente, tem muita gente que não tem família e foi jogado na rua tem muita gente que vive na rua e é muito triste viver na rua assim que, por favor, peço a mobilização de vocês, como eu fui mobilizada aqui de Israel e estou ajudando nessa campanha do Hudson Barreto, ok? Eu agradeço a todos vocês em nome do Hudson e da Michelle, tá bom? E vamos lá ajudar, gente, porque todos nós somos uma única alma, assim eu acredito e em nome dessa união, desse amor universal é que eu peço para vocês, tá bom? Para ajudar, bye! Um abraço para vocês e por favor, liguem aqui para esse telefone, tá certo? Um beijo!